Pensando no Enem, uma das coisas que os alunos mais fazem é a chamada imprecisão vocabular. Usar um termo que é muito impreciso, muito amplo, muito vago. Os dois grandes vilões são o algo e o coisa. Algo é completamente desnecessário. Coisa também. Existem várias palavras que são mais precisas e mais adequadas. Exemplo de uso desnecessário do algo. A corrupção é algo típico do Brasil. Eu preciso desse algo? Não preciso. Se eu tirar o algo e fizer algumas alterações, a frase fica muito mais exata e muito mais objetiva. A corrupção é típica do Brasil. Então, uma dica. Pega suas redações passadas e procura onde tem algo. Corta esse algo. Faz a alteração necessária. Você vai ver que você não precisava dele de verdade. O outro vilão é o coisa. Muito utilizado para se referir a objetos. E é uma marca de oralidade, porque a gente fala muito o coisa. Então, não precisa também do coisa, assim como não se precisa do algo. Exemplo disso. O consumismo consiste na obtenção de coisas inúteis. Eu não preciso desse coisas. O consumismo consiste na obtenção de produtos inúteis. O consumismo consiste na obtenção de produtos emúteis. Tchau, tchau.